Boa noite, dia 8 de junho de 2023, programa Conexão Armênia, número 75. E esta semana estamos próximo do dia dos namorados aqui no Brasil. Então, para começarmos um programa num clima romântico, vamos ver este lindo videoclipe que fala de amor. Amém. 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 Armênia que vive na República Independente de Artsakh se encontra bloqueada do resto do mundo. O governo do Azerbaijão fechou a única estrada que ligava a República de Artsakh com o resto do mundo, colocou um posto de fronteira onde agora os cidadãos de Artsakh precisam apresentar uma documentação para entrada e saída. Na verdade, os cidadãos de Artsakh que estão na Armênia não podem voltar para Artsakh e muitas famílias estão separadas das suas crianças. 177 dias? Você conseguiria deixar seu filho de 8, 9 anos sozinho em casa por 7 meses? Pois é, esta é a realidade que o governo do Azerbaijão está submetendo à população armênia que vive nas suas terras milenarmente ancestrais. Ninguém faz nada, o Tribunal Internacional de Justiça já condenou, já ordenou a abertura desta estrada, o Azerbaijão simplesmente ignorou e assim caminha a humanidade. Vamos ver quais são as últimas notícias de lá. Neste dia de proteção à criança, em Artsakh, 30 mil crianças estão sob bloqueio do regime ditadorial do alieve do Azerbaijão por 172 dias. Veja alguns dos impactos do bloqueio na vida dessas crianças. Elas estão privadas do direito à proteção, do direito de viverem com suas famílias, do direito de se desenvolverem de forma física, mental e espiritual, do direito de manter em sua saúde, do direito a uma alimentação adequada, do direito à educação, do direito à proteção a qualquer tipo de abuso. Eles só querem viver em suas próprias casas. Com a proteção de seus direitos. Lutemos pelo direito das crianças. Tchau, tchau. Tchau, tchau. . . . . . . O programa de hoje vai trazer muitas realidades para vocês. Ano passado, o Conexão Armênia teve a oportunidade de ir visitar terras ancestrais armênias que hoje fazem parte da Turquia. São terras ocupadas. Hoje, um vilarejo, por muitos anos, grande capital de toda aquela região, de todo aquele reinado, chamada Ani. Ela é conhecida como a cidade das mil e uma igrejas. Vocês vão ver, hoje só existem as ruínas. É uma cidade bem próxima da fronteira da Turquia e da Armênia. Essa cidade hoje fica no território turco. Ela está praticamente separada por um rio da fronteira da Armênia. Para chegar lá, um Armênio normal não pode ultrapassar a fronteira Armênia-Turquia. As fronteiras estão fechadas para circulação. Eu tive que ir até a Geórgia, da Geórgia, passar para essa cidade. Foi um caminho incrível, porque cada vez que eu passava na estrada eu via uma placa que me remetia a recordações de nomes falados pela minha família. Erzurum era uma região muito famosa da Armênia, antigamente. E hoje a placa continua lá, o nome continua o mesmo. Você chega no vilarejo de Ani e você pode ver aquelas ruínas. Mas, infelizmente, a grande maioria dos vilarejos que estão distantes das capitais, não só na Armênia, não só na Geórgia, mas também na Turquia, ficaram em estado de vilarejo mesmo. Eles não se desenvolveram, o governo não investe em levar desenvolvimento para esses locais. É um local histórico que hoje só tem cabra, pasto e, desculpa dizer, um perfume Cocô Chanel por todas as ruas. Bom, para nós tem um valor histórico incrível e, cada vez que alguém, um armênio, consegue chegar lá, põe o pé lá e entra pelas muralhas da cidade, Cidadão de Ani, é uma emoção maravilhosa. Foi, por muitos anos, a capital, inclusive, quando o reinado de Bagraduni era naquela região. A dinastia de Bagraduni foi extremamente dominante. Toda a região da Armênia, Pérsia, reinado da Cilícia e, hoje, eles estão impressos, os símbolos de leão que eles tinham naquela época, estão impressos por todas as partes, naquele pedaço ali de terra. Vamos comigo conhecer Ani. Eu vou mostrar para vocês como está hoje. E aí, quero mostrar um projeto incrível que um rapaz chamado Davi Armênio fez, recriando com o computador, como era a cidade de Ani antes dessas ruínas. Então, vocês vão conhecer como é hoje e vão poder entrar comigo pela história e imaginar como era essa cidade medieval que viviam os armênios naquela época. Embarque comigo nessa viagem. Bom dia! E hoje, deu a loucura. Nosso guia aqui falou que vai nos levar à fronteira com a Turquia. São 40 quilômetros desse vilarejo da Varca e a gente vai cruzar a imigração. Vamos ver como é feita a imigração de carro para quem vem da Geórgia. Claro que eu não posso filmar nada lá, mas do lado de lá são as antigas terras dos nossos antepassados armênios, ocupada pela Turquia hoje. O dia vai ser interessante. Bom, isso aqui é todo caminhão esperando na fila para entrar na fronteira da Turquia. Trazendo mercadorias da Geórgia, levando e trazendo. Olha ali, ó. As pessoas que estão no Brasil têm isso. Vamos ver como é que é a alfândega deles. Agora, falando sério, é uma fila interminável de caminhões. Diz aqui o nosso guia que leva quase cinco dias para eles, para poder entrar na fronteira. Então, essa estrada de ferro foi feita pela Turquia há uns 12 anos atrás e ela liga a Geórgia à Turquia, fazendo com que todas as mercadorias passem por dentro da Geórgia e sigam para a Turquia e para o Azerbaijão. Aqui nós estamos a uns 5 ou 6 quilômetros da fronteira, mas ela corta uma grande parte da Geórgia. Aqui nós já estamos numa zona neutra e lá no fundo você já vê as bandeiras. Aqui todo mundo se conhece. É incrível. Ao fundo, a gente já vê as bandeiras da fronteira. Não vou poder filmar chegando lá perto, porque quando a gente estava passando da Armênia para a Geórgia, o cara me fez apagar todos os vídeos. Pegou meu celular, até pensei que eu ia perder tudo que eu tivesse filmado. E se esmoca, eu estava filmando todas as atividades deles lá. Vejo vocês do outro lado, em Ardahan. E depois de dirigir mais ou menos 100 quilômetros após a fronteira da Turquia, a menina quis esvaziar minha bolsa para ver o que tinha dentro. Todo mundo ficava ali no passaporte, apesar de ser brasileiro, tem o sobrenome Armênio. Perguntavam quem eu vinha fazer. Turismo. Bom, dirigimos 100 quilômetros pela Armênia Histórica, com essas terras que não tem quase nada, apenas alguns vilarejos. Alguns vilarejos bem mal cuidados e tem mesquitas. Chegamos no entroncamento, que a gente tem que escolher se a gente vai para Gars ou se a gente vai para Akihaka. E nós vamos seguir o destino para Gars. E nós estamos a 30 quilômetros de Armin. Assim que a gente chegou no perímetro de Alcance, a rádio começou a falar em Armin. Lá, o sinal do celular pega o chip da Armin e não dá de funcionar. É tudo muito incrível, porque somos separados apenas por uma fronteira. Metade de Armin estoura do lado de lá. Os russos tomaram e a outra metade veio para o lado de cá. Por isso existe uma música que canta que Armin está tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Aqui a gente chega no vilarejo de Armin. É uma bandeira grandeira na fronteira. Armin possui mais de 1.600 anos e era uma cidade medieval. Estava situada em diversas rotas comerciais da seda e cresceu para se tornar uma cidade murada que no seu auge no século XI tinha uma população de 100 mil habitantes, muito maior do que Londres naquela época. Eu me sinto muito emocionada de estar aqui, só vi isso nos livros de história da Armênia. E saber que eu estou pisando na terra dos meus antepassados me enche de energia, um pouco de revolta, muita dor e uma sensação de medo, inclusive. Sinto que do lado de cada fronteira os meus genes de sobrevivência são ativados de uma forma ancestral. Preciso de uns momentos para mim mesma. Me afasto do guia. Logo ali atrás tem a bandeira da Pukia flamulando. Como quem diz? Marcando território. Vou lembrar para vocês quem é que manda aqui. O guia falou que essas ruínas de Ani são o maior cartão postal de turistas da Turquia. Gostaria muito de saber qual que é a história que eles contam. Turista que vem aqui pensa que isso aqui é o quê? Foi feito por quem? Pelos tempos? Será que eles mencionam os armênios? Duvido. Duvido de verdade. A versão contada por eles é de grande curiosidade para mim. Vou mostrar para vocês as cavernas que também tem aqui. A versão contada. Amém. 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 entrar no porte. Todos os lugares têm sinais de armenidado, as nossas cruzes de pedra, entalhadas com o alfabeto armênio, que não tem ninguém que possa dizer que isso aqui não foi construído por nós. E hoje quem habitam aqui são as cabras que tomam conta deste lugar. Mais conhecida como a cidade das 1.001 igrejas ou a cidade dos 40 portões, Ani está situada bem na fronteira da Armênia, em terras da província histórica Armênia de Gars. Aqui com uma vista por dentro dos portões, vemos acima um khatkar que é típico armênio a cruz de pedra. Mesmo possuindo duas muralhas, Ani foi conquistada centenas de vezes. Imperadores bizantinos, turcos otomanos, armênios, curdos nômades, georgianos e russos disputaram essa área, atacando e perseguindo repetidamente os moradores, até que ela foi atacada pelos mongóis em 1236 e ainda mais destruída pelo terremoto em 1319. infelizmente esta grande cidade caiu em ruínas. Do outro lado podemos ver uma bandeira Armênia. E aqui uma bandeira da Turquia, uma olhando para a outra. Aqui na entrada tem uma cafeteria, o pessoal senta e fica olhando para o nosso forte. Souvenirs, que são sobre as queridas de Ani. E o nosso grande querido, o Sr. Psarquis, que é o Santo Expedito Brasileiro. Presente em todo lugar. Então essas são as muralhas da entrada da cidade de Ani. Como eu expliquei, tinha dois muros, a primeira e a segunda. Por incrível que pareça, aqui na porta tem um símbolo da revitalização de trabalho que está sendo feito nessa região pelo nome de Raidar Aliev, as minas de Ani e a União Europeia. Bonito! Vamos entrar pelos gates de Ani. Essa é a primeira muralha e essa é a segunda. Vamos traspassar e entrar pela cidade de Ani. Ani é considerada um dos berços da civilização, pois testemunhou 23 civilizações em e dinastias ao longo dos séculos. E as muitas igrejas remanescentes são fascinantes, mesmo em seu estado de ruínas. Aparentemente, apenas uma pequena parte da cidade foi descoberta e o resto ainda está enterrado, que foi engolido pelo vale. Esses são os escassos restos da igreja de São Gregório de Gaguic, uma estrutura construída entre os anos de 1001 e 1005. São todos pedaços de hot cards, as pedras de cruz, estalhadas pelos alunos. Encontrei várias caminhadas por aqui. com as escrituras e todos os sinais que mostram que a nossa civilização era dona desse pedaço. A metade da igreja que caíram, supostamente, como a gente viu ali na entrada, o símbolo que fala que a Fundação Aliéve, junto com a Fundação Europeia, vão refazer isso daqui. Só se for para eles se apoderarem e apagarem totalmente os traços da armenidade e dizerem que isso aqui sempre foi dos avós deles. Não duvido nada. A gente não sabe se fica feliz ou triste pela manutenção dos nossos monumentos. E ali embaixo, mais cavernas. Aqui era o Hamam. Era onde eles tomavam os banhos quentes. Foi construído no século XIII. E aqui são os diferentes quartos. Onde era o quarto onde se trocar, o quarto quente, o quarto onde esquentavam as águas e que estavam vivendo o rio lá debaixo. Essa é a estrutura arquitetônica da grande maioria dos fortes armenios, que eram em dobro de colinas, perto de uma água de rio. Eles já tinham, naquela época, dominado como fazer um encanamento para trazer essas águas aqui para cima. Podem ver as formas circulares. Eram as acusas deles. E aqui nos deparamos com a igreja de São Gregório de Onentes de Tigra, que foi construída em 1215, antes dos saques mongóis, a cidade. Ela é linda. Ela tem a águia com as uvas na boca. Ela tem diversos símbolos armênios, talhados do lado de fora. Temos o símbolo da eternidade armênia. A gente vai entrar. Vamos ver em que estado está essa igreja. Está no jeito aqui, olha. A forma como eles fecharam. Sem conservação. Sujo. O tablô onde deveria estar a explicação da igreja não tem nada. É uma falta de cuidado absurda. Tampinha de garrafa. Não vou nem mostrar para vocês os bichos que têm jogados. Estas aqui são tumbas. São pequenas, essas são de bebê. Os armênios acreditavam, os nobres, que é colocar essas tumbas na porta da igreja facilitava a entrada das pessoas para que elas soubessem qual caminho que elas têm que ir. Além disso, eles acreditavam que pisando em cima das tumbas deles, você estaria ajudando eles a se redimirem de sua culpa. Tudinho aqui na porta da igreja escrito em armênia. Pinturas ainda da época bizantina que eram feitas com a tinta natural da casca de romã e da casca de nozes. E por isso que elas se conservaram por tanto tempo. Vamos ver como está lá dentro. Cheio de pinturas. Nossa, são pouquíssimas as igrejas aqui, até mesmo na região da armênia, que ainda tem essas pinturas nas paredes. Achei um tabu. O tabu fala que esta igreja foi feita por um mercador chamado de Cranjones, que foi completada no ano de 1915. Ela foi dedicada ao São Gregório Iluminador. Aqui nas paredes existem desenhos de temas principais que contam como foi a história do São Gregório Iluminador. Veja ali ele sendo jogado no poço. Depois ele rezando em cima do rei dertado que tinha ficado doente. Ou seja, aqui são todas ilustrações que contam sobre sua vida. Olha ali. O símbolo dos tapetes armênios. Que agora está super na moda. Nas maiores passarelas de Milão. Que já existiam aqui desde 1203. Nicaos e toppers. Falando na altura, Ajarããpo. Ajarãpo. 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 Láãpo. Ajarãpo. Sããpo. Música E ali a gente tem um posto de fronteira onde ficam os armênios e a bandeira da Rússia e a abelha que está me rondando. Gente, os armênios tem que ter pernas fortes. Vou mostrar para vocês que o caminho pelo qual a gente está andando não é a perna de uma pessoa normal que anda na cidade nem com salto e nem com havaianas. Olha isso. E essa é a igreja mãe que na verdade, como os armênios se privaram dela, foram para a cidade de Gyeonggi e lá construíram a réplica. A igreja que nos visitamos, na cidade de Gyeonggi, é simplesmente uma cópia desta. A construção desta catedral começou no ano de 1989 pelo rei Sampak II, foi o mesmo que construiu a cidade de Ani. E ela foi terminada durante o reinado da rainha Tatra Mídia, esposa do rei Gavik. Essa catedral foi dedicada à Virgem Maria. E foi o trabalho do Dertad, aquela pessoa que restaurou a cúpula da igreja Hagia Sofia em Constantinopla. Em 1064, o Sejunki Sultan Al-Parslan conquistou Ani e a catedral foi convertida a uma mesquita, sendo renomeada como Fethi Kami. Bom, sua primeira reza de sexta-feira foi feita aqui. Vamos ver se ela tem mais cara de mesquita ou mais cara de igreja. Como sempre, onde eles conquistam, eles transformam. Os armênios, onde eles vão, eles recriam sua história. Olhem a beleza dessas colunas. Vamos conhecer a catedral. Ela foi batizada em homenagem à Maria e tinha uma cúpula de 38 metros de altura, que também foi destruída no terremoto. Pelos arcos elevados e colunas altas e estreitas, eles dizem que ela ajudou a inspirar o movimento gótico, aquele que predominou as maiores catedrais medievais do norte da Europa. Em 1064, ela foi convertida em mesquita e sempre que os cristãos retomavam o controle da cidade, ela era convertida em igreja e ficou assim, mudando de mesquita para igreja ao longo dos anos e das guerras. A cruz armênia de pedra. Isso aqui não conseguiram apagar. A gente veio caminhando lá da igreja e chegamos num site de escavação arqueológica, que diz proibida a entrada. Mas como o meu guia também é um armênio como eu, ele não escuta muito seus proibidos. Vai saber o que tinha por aqui. Ali me parece mais um banho de sauna que eles usavam. Mas, enfim, é muito interessante sentir a energia desse lugar, porque é um lugar que tem muita história. Cada pedra que você encosta aqui, viu e testemunhou quantas coisas. De acordo com o jovem Davi Sarkisian, Ani era assim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O programa de hoje leva vocês por diversas viagens. Falando nisso, se você gostou do que você viu, você tem que aproveitar e embarcar conosco para a Armênia em agosto desse ano. O programa Conexão Armênia vai levar um grupo por 13 dias e nós vamos conhecer cada cantinho secreto deste país. A Armênia é uma grande oportunidade para você porque é um país exótico, poucas pessoas no Brasil conhecem, ainda é barato para os brasileiros. A moeda do real vale muito mais na Armênia. Não precisa de visto. Primeiro país cristão do mundo. Cheio de vinícolas, gastronomia, com aquela comida que quando você passa na rua, na porta do restaurante, você faz igual pica-pau fazia assim nos desenhos dele. Você quer entrar. E é um país que remete sensações de Europa, mas ainda muito do Velho Oriente. Então, é algo assim, você não tem oportunidade de ver sempre com alguém que conhece a sua língua. Nosso grupo sairá daqui na primeira semana de agosto e em 13 dias você vai viver uma viagem inesquecível. E fica aqui o convite para que você vá com a gente para a Armênia. Informações aqui embaixo. Espero você! Conheça o nosso novo empreendimento, Infinity Home Club. Este programa possui o oferecimento da construtora Dampris. E no programa de hoje, a Marcela Sousmeyan, que sempre fala de tendências, moda, gastronomia, descobriu uma pérola de um perfumista armênio que tem um dos perfumes mais caros do mundo. E hoje, ela vai mostrar isso para vocês. Acho que a gente devia levar esse perfumista lá para a Ani. Borrifar nas ruas da cidade. Com vocês, Marcela Sousmeyan. Vai contar os segredos dessa Maison Francis Kourtian. Oi! Adorado por celebridades como Rihanna e por uma legião de fãs do TikTok, o perfume do momento é de criação de um armênio e é definitivamente o cheiro da geração Z nos últimos tempos. Batizado de Bacará Rouge 540, o perfume em questão é uma criação da francesa Maison Francis Kourtian, com a Bacará em celebração dos 250 anos da fabricante de cristais. Lançada em 2015, a fragrância foi pensada para ser o ar uma assinatura do lobby do Bacará Hotel, um clássico da hotelaria nova-iorquina na 5ª avenida. Na época, ela esteve disponível em edição limitada para a venda de apenas 250 frascos. Porém, a repercussão foi tamanha que o perfume logo entrou para o catálogo permanente da Maison Francis Kourtian. Marca homônima do perfumista e empresário, que é filho de Armênios, muito conhecido por criar a fragrância masculina Le Male para Jean-Paul Gaultier em 1995, que se tornou um dos perfumes mais vendidos do mundo. Além desse best-seller, Francis criou perfumes para empresas como Elissa Abbe, Burberry, Nina Ricci, Narciso Rodrigues e Elisabeth Arden. E olha só que curiosa a biografia de Francis. Ele queria ser bailarino quando jovem, mas ele foi reprovado no concurso para estudar na Escola de Dança da Ópera de Paris. Então, ele decidiu se tornar perfumista. Afinal, desde os 13 anos, ele se interessava por fazer perfumes. A relevância da Maison Francis Kourtian é tamanha que hoje ela faz parte da holding francesa LVMH, que detém marcas como Louis Vuitton, Tiffany e Moët Chandon. Bom, voltando para o perfume Baccarat Rouge 540, para quem ficou curioso sobre como é a fragrância, ele tem notas florais amadeiradas, jasmin e açafrão. São apenas sete ingredientes, enquanto a maioria dos perfumes tem em torno de 20. E um frasco de 200 ml custa a bagatela de mais de seis mil reais. Claro que o preço não se justifica somente pelos ingredientes, mas também pelo Francis, que é um verdadeiro artista. E pelo frasco Baccarat, né? Não tive ainda a oportunidade de sentir o perfume, ainda. Mas eu confesso que eu estou louca para provar. Olha, um grande beijo. Tchau! A gente, ultimamente, tem descoberto diversas pessoas, diversas bloggers na internet, que fazem receitas rápidas e práticas. E eu estou adorando compartilhar isso com o público, porque as receitas, elas simplesmente bombam quando a gente posta. A gente coloca ela agora, daqui a uma hora tem mais de mil visualizações. Então, eu acho que a fórmula funciona. As pessoas gostam de ver as receitas em pouco tempo. E eu vou trazer hoje uma para vocês, deliciosa, feita com berinjela. Uma entrada de berinjela, muito deliciosa e rápida, que se faz com apenas três ingredientes. Descasque a berinjela, assim do jeito que eu mostro no vídeo. Corte em fatias bem finas, deixe de molho sobre o sal por 10 minutos e depois lave. Quebre um ovo e misture sal e pimenta a gosto. Separe farinha de rosca, molhe a berinjela no ovo, mergulhe na farinha de rosca e frite. Pique um tomate, enro delas e depois em palitos. Corte algumas folhas de alface ao meio. Amasse dois dentes de alho. Pique um pouco de dill. Misture com iogurte ou creme de leite. Coloque sal e pimenta do reino. Espalhe o molho sobre a berinjela da frita. Coloque o alface, o tomate e enrole. Nosso programa conta com o patrocínio das Espirras Dosa. Uma grande opção para quem quiser experimentar a culinária armênia no conforto da sua casa. Lembrando também que eles possuem uma vasta linha de congelados nos melhores supermercados da cidade. iFood. Mas como o programa de hoje é sobre muitas viagens, Davi Comruyan também vai nos falar sobre um site que fará com que você possa marcar os seus lugares favoritos de viagens nele e compartilhar essa experiência com outros viajantes. Um armênio desenvolveu esse site e hoje o Davi vai falar dele para nós. Davi, conta para mim porque eu tenho muita experiência de viagem que eu quero compartilhar ali. Será que a gente ganha milhagem por local compartilhado? Vamos dar essa ideia para eles. Valeu, Bartine. Tudo bem, pessoal? Aqui quem está falando é o Davi Comruyan. E nesse quadro de tecnologia, ciência e inovação da Armínia, eu vou trazer para vocês hoje uma plataforma incrível de viagens que te ajuda a descobrir lugares muito interessantes e compartilhar experiências pessoais. Essa plataforma permite você fazer apontamentos de viagem no mapa. Então você abre essa plataforma, pode ver um mapa do mundo com várias cidades ali pontuadas, onde você consegue poder dar sugestões memoráveis, criar coleções. É basicamente um grande planejador de viagens, um compilador de listas pessoais com guias, experiências e recomendações. Eu estou falando da Memopim, uma empresa fundada lá na Armênia por Karen Vardasarian e por Alexander Amirbeckian. Eu estou falando da Memopim, uma empresa fundada lá na Armênia Eles já trabalharam na PixArt, que eu já falei aqui, em outras startups e empresas de TI lá na Armênia. E decidiram projetar a plataforma Memopim do zero porque eles amavam viajar. E o objetivo da Memopim foi justamente conectar experiências às pessoas que viajam. Por exemplo, se eu estivesse em uma cidade e descobri lugares muito interessantes, e eu quero compartilhar essas informações e impressões com meus amigos, que também vão viajar essa cidade, essa plataforma possibilita com que eu coloque tudo isso lá e as pessoas possam visualizar, aprender e se planejar para uma viagem. Com o tempo, eles perceberam que o público-alvo não era só os entusiastas de viagens, mas também empresas profissionais. Por exemplo, hotéis que podem usar esses conhecimentos como uma ferramenta para tornar a estadia dos hóspedes mais emocionantes e uma experiência melhor. Ou, por exemplo, restaurantes ou, por exemplo, agências de turismo que podem se organizar ali de maneira mais emocionante, de maneira mais direcionada e pessoal. Eu também, quanto de mensagem que eu recebo de pessoas que estão indo viajar para algum lugar que eu já fui perguntando, Davi, me conta as histórias do lugar que você foi, os contatos, onde você ficou hospedado, quais foram os melhores restaurantes, os museus, os passeios. E eu sempre falo, mas nesse aplicativo você consegue colocar tudo ali e compartilhar com as pessoas. E as pessoas mesmo, mesmo que não te conhecem, vão poder ver as suas experiências ali. Pode ajudar muito as pessoas a terem uma experiência em diferentes contextos. Com esse aplicativo fica tudo mais fácil, porque as informações já vão estar lá. E diferente do Google ou do TripAdvisor ou outras plataformas de avaliações turísticas, o MemoPin é uma plataforma bem humana, com experiências reais, completas, bem detalhadas e atualizadas. Então, por exemplo, se você está indo fazer uma viagem em família, você consegue ver ali comentários e experiências de pessoas que foram viajar em família. Se você está indo, por exemplo, em uma viagem romântica de casal, você pode ver ali experiências de pessoas que foram em casal. Se você tem criança pequeno, se você tem algum animal, se você tem alguma... Você consegue ver as experiências voltadas para exatamente o contexto que você está inserido. Hoje, a MemoPin está disponível em uma versão web, então você consegue acessar a MemoPin pelo seu computador, pelo site ou no celular. E eles estão desenvolvendo um aplicativo móvel e trabalhando também bastante para integrar alguns sistemas de inteligência artificial. Como, por exemplo, incluir o chat GPT, que eu já falei aqui no programa, dentro da plataforma, fornecendo sugestões personalizadas e dicas sobre novos locais. Hoje você consegue perguntar o que você quiser para essas IAs e eles estão integrando isso dentro do aplicativo e da plataforma deles. O principal objetivo hoje é trazer as pessoas para a plataforma, é construir um banco de dados de experiências e também ajudar pessoas ali a encontrarem experiências, histórias e ajudar as pessoas a se planejarem para viagens. Eu amei a ideia, já vou dedicar uma tarde minha para acessar essa plataforma, colocar as experiências que eu tive nas viagens que eu quis e o Conexão Armênia adora ver essas ideias brilhantes armênias se destacando aí pelo mundo. Meus parabéns para a empresa MemoPin. Hoje esse quadro, infelizmente, fica por aqui, mas fica ligado que nos próximos programas eu vou falar sobre outros assuntos tecnológicos e inovadores. Eu vejo vocês, batiques a todos! Nós gostaríamos de lembrar que você pode associar a sua marca ao Conexão Armênia. Sim, fazendo propagandas no nosso programa. Existe uma plataforma que cria a sua imagem e se você já tiver alguma propaganda pronta, traga sua marca para se unir a quem merece. Conexão Armênia é veiculado em mais de 300 canais de televisão pelo Brasil, através do YouTube e até mesmo em Portugal e na África. Então, traga sua marca, anuncie no Conexão Armênia e ajude a gente a poder cada vez mais divulgar assuntos sobre a Armênia. Bom, mais um programa chegou ao fim. Conexão Armênia não é apenas um programa de TV e nem apenas um programa de YouTube. Você pode ver ele nas duas plataformas, através da rede Conectv ou através do YouTube do Conexão Armênia. Você pode revê-lo a qualquer momento. Mais um programa chegou ao fim. Deixe a sua notificação, dê o like e compartilhe para que mais pessoas possam saber sobre este programa. Vou deixar vocês com este lindo vídeo que vai te emocionar. Foi uma comemoração super bonita que aconteceu semana passada de Armênios para o mundo. Até daqui 15 dias, que xerparei. de Armênios para o mundo. de Armênios para o mundo. de Armênios para o mundo.